Faça um barulho! Love on Top O amor atrai a confusão As pessoas estão a falar para quem faz Todos os dias, o amor é posto à prova Vou enterrar uma chave Brincadeira Novo, concorrente Venho aqui com o sentimento de vingança, venho aqui para me divertir O amor é um jogo E o jogo está nas suas mãos Olha, Sicalina Adorei Love on Top Todos os dias Na TVI E participe do reality show mais interativo da televisão Este programa é patrocinado por Valdez Per Para a dificuldade em adormecer